Eu vi que ontem vocês falaram sobre sedução no programa das 18. Me chamo... Sedução, Rodaica. Ah, sedução. Sedução, tá. Tem tempo, tem tempo pra ler, Rafinha. Tem quatro minutos. O approach, né? Tem aquele approach e o Porã disse que deu algumas dicas e tal. E aí tem um cara que diz o seguinte, me chamo Rafael Albano e sou literalmente um especialista em sedução aqui de Florianópolis. Possuo um canal no YouTube chamado Nerd Sedutor, um dos maiores do Brasil, com mais de 600 e vinte mil seguidores, no Instagram cento e vinte mil, diz ele. Puxa vida. Eu sou exatamente o que vocês citaram ontem, ensino sedução há mais de sete anos, entregando dicas sobre postura, comportamento, comunicação, leituras de sinais e esse trabalho tão necessário que atualmente tenho mais de quatorze mil alunos. Sem trilha. Olha só, deve ser gratificante. E milhares de depoimentos positivos, Porã. Inclusive, eu já fui ex-namorado na época da escola da atual esposa do Porã. Ah, tá brincando. A Ana Paula. Olha o que mesmo. Mas qual é o problema, gente? Mas qual é o problema? Nenhum. Na época da escola, faz o mínimo uns... É, escola. O que que ele foi dela? Ex-namorado. Ah, namorado. Ex-namorado. Mas viu, Porã, é uma prova que a tua esposa gosta de especialistas em sedução. Especialistas em sedução. Exatamente, Porã. Ela continua na mesma vibe. Ah, te ajudei. Puta, ferramos com o fim de semana do Porã. Não sei se é legal citar isso. Eu já tô perguntando aqui. Há me escrito no parênteses. Ah, não, tá aqui, Porã. Tá no parênteses aqui. Eu não sei se é legal citar isso, mas seria engraçado. Caso queiram zoar. E ela deve conhecer o meu trabalho atual. Queremos. Meu Deus! Se quiserem me ligar pra trocar uma ideia, estou à disposição. Diz o Rafael Albano, especialista em sedução. Olha só, tem até isso agora. Eu não sei, mas eu acho que esse negócio de sedução é uma coisa muito peculiar e muito entre linhas. O cara, quando ele é sedutor, ele não tem que ficar se autodenominando ou dando curso ou nada disso, entendeu? Eu acho que é meio prepotente, assim, dizer que tu é especialista em sedução e passar Eu não faço isso, Rodaica. Eu não faço isso, sou muito low profile. Quer ver uma coisa? Qual é a maior arma de sedução que qualquer ser humano tem, na opinião de mim? Educação. A Ferrari, né? A piada. A Ferrari. A conversa, educação. Dinheiro. São características próprias de cada pessoa. Como é que vai ter um cara que vai te dizer qual é a tua melhor característica, quais são, né? Verdade. Aquilo que só tu tem e que vai encantar a outra pessoa. É, verdade. Acho que cada um tem o seu, né? E, de novo, a sedução, ela é muito de quem percebe a outra pessoa, né? Talvez eu não tenha a menor intenção de te seduzir. A gente não se conhece, a gente tá conversando. Eu não tenho a menor intenção de te seduzir e tu pode te sentir seduzido por mim. E é o que aconteceu, provavelmente. É, é o que aconteceu. Eu não consigo falar sério. O Alexandre, eu conheço o Alexandre quando ele quer seduzir. Ele quis seduzir o Rodaica. Será que ele quis? Eu não acredito. Não é possível. O Alexandre, quando ele quer seduzir, ele vira uma águia. Ele se infla. É um negócio de louco. O Alexandre, quando ele quer seduzir, ele vira uma águia. O Alexandre, quando ele quer seduzir, ele vira uma águia. Ele vai ser um negócio de louco. Ele vai ser um negócio de louco.